Oi, gente! Voltei! Olha só que interessante! Já sabemos que tem quatro categorias instintivas de reconhecimento do Akita. O tutor, o amigo do tutor, o estranho e o intruso. Quatro! Muito bom! E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amigo do tutor. Gente, isso é uma coisa interessante! Por quê? Porque o amigo do tutor, por vezes o tutor nem sabe que é tão amigo. E por vezes o próprio tutor acha que aquela pessoa é um amigo, mas na verdade não é. E isso eu acho interessantíssimo, porque o cão, enquanto essência de guardião despertada, isso parece um mantra, né, gente? Eu falo nisso o tempo todo, mas é verdade. Enquanto essência de guardião despertada, enquanto rastreador da alma do seu tutor, ele percebe a frequência da energia daquela pessoa que chega na sua casa. Então, sabe aquele amigo, gente? Ah, Soraya, na minha casa vem gente o tempo todo, o tempo todo. Mas, é assim, não muitas pessoas, são três ou quatro, mas o tempo todo estão com a gente. Bom, em um primeiro momento, esse cão vai encarar essa pessoa como amigo do tutor. Mas, se a pessoa frequentar sua casa muitas vezes, ele vai se tornar família. Ele já não se tornará mais amigo do tutor. E o cão, ele reconhece essa categoria especial de pessoas. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa muito interessante, que a pessoa falou pra mim, Soraya, olha que coisa louca. O namorado, a minha filha começou a namorar, o namorado que chegou, o cão não gostou de jeito nenhum. Passou um tempo e não aceitou de jeito nenhum. Passou um tempo e a gente teve certeza que aquela pessoa não era uma pessoa tão bacana assim. Em compensação, passou um outro tempo, a minha filha começou a namorar uma outra pessoa e o cão se apaixonou por aquela pessoa. A gente ficou até feliz, falou, ah, esse daí deve ser gente boa. Foi muito interessante. E aí, o cão sinalizou. Gente, isso é um exemplo real. Aconteceu mesmo? Mas, sabe o que é bacana? O mais bacana de tudo isso é que isso vale pra tudo. Eles entendem que algumas pessoas mudam de categoria. Ela chega como alguém que é amigo do tutor. Mas, a energia é tão pareada com aquela família que ele passa a ver que aquela pessoa se torna integrante da família. E assim acontece, gente, com amigos próximos, com familiares nossos que chegam e que frequentam a nossa casa. E ele reconhece isso sem ninguém ensinar pra ele. É algo que nasce com esse cão. Quando ele tem todo o perfil do guardião desperto. Então, é um cão que vem reconhecendo em convívio e por convívio familiar as necessidades emocionais da sua família. E é assim que acontece. Então, ele tem sim um reconhecimento instintivo do seu tutor e agora de quem é, ou não, amigo do seu tutor. Então, gente, vamos prestar bem atenção pra ter certeza que o amigo do tutor foi reconhecido pelo seu cão como amigo da família. Ó, um pouquinho apenas pra vocês falando sobre o amigo do tutor. Grande beijo pra vocês. Saudações, aquiteiras! E aí Obrigado.